Então é isso família, lembram da trollagem que eu falei que ia fazer? Então, eu tive uma ideia, eu acabei de almoçar aqui E minha mãe tá perguntando onde eu estava ontem E eu vou falar que eu tava no Lins, vou inventar uma história Vou fingir que... Uma desgraça Vou fingir que ontem eu dei tiro pela primeira vez lá no Lins Vou contar uma história e vou pra lá agora fingir que eu tava gravando Já um vlog E vou inventar o negão da BL, mano Vocês devem assistir naqueles memes que ele faz Recte aqui, velho Vou fazer um vídeo assim, meio similar igual o que ele Vamos ver no que vai dar, velho É isso galerinha, só pra finalizar o vídeo de ontem A gente deu aquele rolazão lá no complexo Foi maneiro aquela questão lá dos caras Porque eu achei que eles não iam ser receptivo assim, tá ligado? A gente já chegou lá e eles já deixaram a gente pegar as pistolas e tudo mais Já deixaram a gente... Sangue de Jesus Calma aí, cara, não falei meu vídeo não, tô gravando aí pro canal Pera aí, cara, tô gravando aqui pro canal De nome de Jesus, tá doido? Tô gravando aqui pro canal Lucas, Sangue de Jesus Pera aí, cara, rapidinho Lucas! Calma aí, cara, tô sério Vai falar besteira Sangue de Jesus de Poder Calma aí, rapidinho Amarrado, em nome de Jesus Aí, ontem eu fui lá com o Roliz, né? Aí ele tinha o contato já com os moleques Lucas! Calma aí, cara, rapidinho Tô terminando o vídeo aqui Que eu tava gravando ontem O vídeo eu tava gravando ontem, pô Que vídeo? Aí, calma aí, cara, rapidinho Lucas, Sangue de Jesus te repreendo Deixa eu terminar o vídeo aqui, por favor Não, não tô acreditando Então, galera Fui trazer um conteúdo diferente pra vocês Aí, chegamos lá Os caras foram receptivos, tá ligado? Pra mim, eles iam roncar com a gente Porque a gente não é local, né? Não é morador de lá Daí, eles já deixaram a gente já chegar lá Só que, porra, os caras estavam escaldadona Mas, cana, toda hora subindo lá no complexo A gente falou lá que era daqui Falando que era queria dar penha Os caras já deixaram a gente Calma aí, cara, porra Calma aí, cara Aí, os caras já chegaram Caraca, tu não vai deixar eu terminar meu vídeo Eu tenho que terminar o vídeo que eu tava gravando ontem, porra Mas você não pode ficar falando essas coisas Não, eu posso sim, porra Caramba, meu canal no YouTube Eu gravo o que eu quero Não, quem você grava nada Aí, galera Então, tentando terminar o vídeo aqui Ela não deixou falar Claro Mas a gente foi lá no complexo ontem E eu e o Ruiz Fomos atirar lá pela primeira vez Testar as armas lá dos caras Eles deixaram a gente Calma aí, cara A gente foi lá Porque os caras convidou a gente Pra testar as armas Chegou lá nova, porra Que caras? Amigo nosso lá, porra Do complexo Não tem amigo nenhum Complexo, tá ligado? Tem, porra Só os cria Ontem foi ter que engelir Imagininha É, que certo Tá com sangue de Jesus É O bagulho foi tudo, mano Tá em frente Calma aí Não, isso não é de Deus, não Sangue de Jesus Corre, corre, corre Aí, mas ontem O outro bagulho ficou de verdade Rolou até bailão lá ontem Olha só O sangue de Jesus te repreensa Tá maluco, louca Se metendo nesse Não, mas Lá troculou, porra Que troculou? Os caras lá são de boa Aí chegamos lá, mano De boa, Jesus Na hora que a gente já botou ali na barricada Já desceu os caras Não, mano Queria dar penha Queria dar penha Os caras que chamou a gente pra subir Olha só Aí fomos lá Tranquilão O que que isso edifica no canal? Explica isso Não, pô Eu tô contando a história aqui Que história? Que deixou a gente subir lá pra Que, pô Tá vivo logo já conhecido, né, irmão? Não tem como Tá repreendido Os caras já convidou já pra fazer as paradas lá, né? Eu, hein? Ah, então não posso agora ir na favela com os meus amigos? Que amigos? Amigos de favela? Não, pô Fui lá que os caras convidou lá, pá Sabe que o bagulho é... Pá! O bagulho lá é diferente O bagulho lá é, pô Tá repreendido Aí subimos lá, mano Chegamos já na barricada Calma aí, cara Tô falando o bagulho sério aqui pro meu canal Tô gravando o vídeo aqui Meu canal no YouTube E seguidores aqui Tão querendo saber o que aconteceu ontem lá, pô Que seguidores? Tô querendo saber Só que eu não terminei o vídeo ontem Porque cheguei cansadão Quanto bagulho foi? Foi, ó Olha só Sangue de Jesus Foi, pá, pá, pá Nome de Jesus Manda fogo Oi, tem, ó Sangue de Jesus Peraí Calma aí, ó Fala que lhe é de Deus agora Olha os caras me ligando, ó Ó, ó Lucas, você para de falar besteira, hein Olha os caras me ligando Você para de besteira, hein Em nome do Senhor Jesus Cristo Qual foi da boca? Lucas Lucas Lucas, tá palhaçada, Lucas Coisa ridícula Sangue ridícula Fala comigo Eu, garoto, em vez de trabalhar Mas outras coisas Fica conversando com essas pessoas Tá tudo monitorado, papai Já, já Lucas Sangue de Jesus Tem poder E você para de andar Então, galera, finalizar o vídeo aqui Ontem a gente foi lá Foi, o vídeo foi isso lá Mas pô lá no complexão Sabe que é tudo Se fosse uma coisa boa Complexão Coisa boa Píamos lá no complexão, tá ligado? Tá amarrado no Bagulho ficou Você não, o que? Tem preconceito que é da favela? Tem preconceito que é da favela Agora não pode... Não Tem preconceito que é da favela, você? Não, tem que se converter Converter os caras são lá, mano Criação já, pô E aí, o que você tem que fazer com essas coisas? Desde que criança os caras já... Só que a gente tem poder, manda fogo Nascido e criado ali em Niterói Sabe como é que... Sangue Sabe como é que é? Vários amigos que já se perdeu aí na pista Tá repreendido Mas sobreviveu A gente tem que comer Por lugares que não tem essas coisas, não Tem que ter o que? Ué, tem tanto lugar bom pra ir Pra fazer o que no meio de uma comunidade Onde as pessoas estão totalmente perdidas Sabe o que é que você tinha que ser seu canal? A incentivar o jovem a ter esporte Aí você tem que fazer Não é fazer essa ecologia Não é apologia Porque eu tô na minha história de vida Que história de vida? Ontem nós apiou lá pra como? Sabe como é que é, né? Ontem nós apiou lá As cara convidou a gente teve que ir Não tem como rejeitar Sabe que não tem como rejeitar Proposta dos homens Os homens mandam a gente ir E a gente tem que fazer Os homens mandam a gente tem que fazer Porque o... O bagulho é doido, mano O bagulho é doido, ó Aqui é casca grossa Sabe que se meteu com nós? Não tenta Não tenta entrar na nossa frente Não entra no nosso caminho Que vocês sabem que a troca é pesada No nome do Senhor Jesus Cristo Você vai vendo Teu anjo com a espada de fogo Samente Troca essa mente No nome de Jesus sai Pô, sujeito homem Pô, sujeito homem no bagulho Não entra no nosso caminho Lucas, para entrar na palhaçada Não entra no nosso caminho Que vocês sabem que o bagulho é doido Porque nós tá pesadão Vocês tão ligado Nós tá pesadão Vocês tão ligado, né? Nós tá pesadão Se entrar no nosso caminho Se entrar no nosso caminho Vai ficar pegado, hein? Lucas, tá refletindo o nome de Jesus sem poder Eu não acredito que você faz uma coisa dessa Ah, os caras sabem como é que é Que é vários, pô É Mac, Jack, 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 Jack É um garoto com estudo Tá falando besteira Tá lindo de quê? É o que que foi? Você tá gravando Ô, Lucas, não me grava não, Lucas Pera aí É trollagem, cara Você tá maluco Ai, meu prato Você tá doido, cara É trollagem, cara O sangue de Jesus te repreenda Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo Sai daí É trollagem, cara Eu não falo isso do meu canal não, pô Pra vocês verem, né? Que ela nem conhece meu canal Meu canal é blog, pô Não tem essas paradas, não O que é trollagem? Trollagem, pô Tava te gastando Tem um cara aí que faz meme É... Negão da BL, tá ligado? Aí ele faz essas paradas A mãe dele bate nele lá A mãe dele é na igreja Aí ele fica fazendo essas coisas Aí eu falei pra galera Que ia trazer um vídeo assim Pra mostrar como é que é Aí não, o que é? Não, você não vai mostrar Não vou mostrar não aí, rapaziada Nem digito Não vou não Você tá louco Pera aí, sai daí Aí, galera Eu não vou mostrar não A louvou não, né? Você nem é doido de fazer um negócio Por que não? Você é ridículo Por que que é ridículo? Você foi nascido e criado na igreja, garoto Tá repreendido no nome de Jesus Não, a pastora aqui é você Eu sou eu Olha só Não interessa Essas coisas nem se brincam Entendeu? Eu aqui só tapio vlog Eu, hein Sabe que eu não tenho nada Fala outras coisas Fala de esporte Mas meu canal é isso, cara Esporte, meu Esporte, curso Várias paradas É, galera Vamos ver aí Vamos ver como é que é Tem que fazer um vídeo Será que ficou igual? Ficou lá na beira, mano O MC Negão da BL A mãe dele vem logo nos pés Tinha que ter uma emoção Não teve uma emoção do vídeo Mas vamos ver aí Como é que ficou Papo vai botar os memes aí Meu canal é esse logo Você achou que era verdade? Não, não interessa Você não vai botar meu rosto Aí Você não vai botar meu rosto Você não vai botar meu rosto Você é maluco? Entendeu, hein? Tá doido? Direito ao trás? Que nem é isso, Lu Nome de Jesus Direito ao trás? Claro Eu, hein Sou uma pessoa pública Não, é direito de imagem Por que que você é pública? Fala Porque eu sou Porque eu sou uma pessoa pública Você é louco Botar meu rosto Botar minhas coisas aí Não, acho que era verdade Aí ficou bolador, né? Pô, mas não tem como imitar Não tem como imitar O negócio da BL Porque, pô É outra parada, né, mano? Ele faz as paradas Que fica engraçado Não sei o que Mas ele vai limpar Então, mano Não tem como Tentei imitar ele Mas não dá Ele é o único Não tem como Como vocês falam assim, mano Não tem como fazer plástico Das pessoas que são bravas Os caras tem um dom O vídeo é único Não tem como Tentar imitar os caras Sei lá, mano Não dá Mesmo sendo trollagem Os caras conseguem fazer De um jeito que Sei lá, mano Fica muito engraçado Mas é isso Veio fazer uma próxima Mais engraçada Que é só as grupos que eu toborou Mas tamo junto Trollagem concluída Eita Trollagem concluída Cara, achei que ia ter mais emoção Igual a mãe da BL Mas ela tava calminha Sempre deu os tapas Mas em relação ao conteúdo Da trollagem e não viajem, galera Vocês sabem que O rumo é outro Tem várias entrevistas aí Maneiras pra vocês Que acompanham aí Sobre carreira militar Carreira policial e tudo mais Foi só uma brincadeirinha Calma aí Ela de novo Porque tá se metendo Só uma trollagem mesmo De brincadeira à parte É... E, cara Achei que ia ser mais... Mais emoção, tá ligado? Gol, o amigo da BL Que toma os tapas E aí, dá um salve aí Olha o que você achou da trollagem Olha o que eu achei da trollagem Olha o que eu achei da trollagem Acho maneiro, acho legal Lucas, olha só Já falei pra você não me engravar, não Dá uma vassourada e tu vai ver Mas por quê? Fala jogar comida fora Tá jogando comida fora Mas fala aí Por que a trollagem foi ruim? Por que foi ruim? É, o que você achou Falando de meninos De coisa que não tem nada a ver Eu, hein Mas dá um salve, então Dá um salve pra galera Fala, deixa o like Fala assim Lucas, você nem é louco Fala assim Fala assim, deixa o like E aí, rapaziada do canal Deixa o like Deixa o like Aceita Jesus Então é isso, galera Tô lá, já foi essa aí E acompanha o canal Vou tentar fazer outra vez Ficou mais engraçado Ai tá velho, né Aceita Jesus aí Qual o caminho? Mas tamo junto, galera Valeu Falou O quê? Você não é maluco me gravar Você acha que a câmera tá ligada por quê, então? Não sei lá Galera, esse vídeo vai sair com certeza E ainda vai ter comentário lá Pode ir lá Pode se inscrever Deixe o like Comenta Compartilha pra todo mundo Vamos viralizar Entendeu? Olha ela aí, ó Você nem é doido Não gravando Mas estourajou Arrependido no nome de Jesus Não, não quero ver se não Eu quero que você desgrava Não, tem que desgravar Segura aqui e fala Desgrava Desgrava Não, desgravar o vídeo Desgravar o vídeo Fala Desgravar o vídeo da trollagem Que aí apaga Desgravar o vídeo da trollagem Porque apaga Calma aí Chega, galera Chega, furou isso